Música Cláudio José Pinto Ramos Nascimento nasceu em Luanda no dia 10 de novembro de 1973 é um apresentador de televisão, cronista social e escritor português é autor de um blog pessoal de nome Eu Cláudio que em 2018 recebeu o prêmio de melhor blog de entretenimento nascido em Angola, veio para Portugal em 1976 tendo vivido em Vila Boim, Elvas é o segundo de oito filhos saiu de casa aos 16 anos após o divórcio dos pais desde criança que queria ser apresentador de televisão e sempre acreditou que a sua vida passava pela comunicação em qualquer uma das vertentes em 2002 casou-se com Suzana uma professora do ensino básico com quem teve uma filha, Leonor o seu padrinho de casamento, o produtor Miguel Judas ajudou-o a entrar no mundo da televisão depois de ter enviado currículos escreveu para jornais locais e ir a casting conseguiu chegar ao programa Noites Marcianas da SIC como agente provocador em 1999 foi apresentador de Queridas Manhãs na SIC na rubrica Jornal Rosa e em certos momentos do programa foi um dos apresentadores principais do mesmo particularmente desde que Júlia Pinheiro saiu de Queridas Manhãs A partir de 2015 e até 2020 apresentou o programa Contra Capa na SIC Caras Em 2016 a 2020 foi comentador no programa Passadeira Vermelha na SIC Caras Com a mudança de Cristina Ferreira para a SIC integrou o programa da Cristina como vizinho e apresentador substituto A 10 de fevereiro de 2020 é confirmada sua transferência para a TVI para ser o apresentador do BB 2020 Ainda agora, Cláudio Ramos chegou à TVI mas a autora Maria João Costa já lançou o convite ao apresentador do Big Brother 2020 para que este participe na sua próxima novela Esta terça-feira, dia 11 de fevereiro foi o primeiro dia de Cláudio Ramos na TVI Maria João Costa, autora das novelas Ouro Verde e Valor da Vida da TVI manifestou seu contentamento pela chegada do apresentador à estação de Queluz de Baixo e desafiou-o a participar na sua próxima novela Amar Demais Já quero o Cláudio Ramos a fazer uma perninha como vizinho na minha próxima novela Quando estrear, vão entender onde Desafio lançado E escreveu no InstaStory Amada no InstaStory Oro Verde e Valor da Vida foi o его demonstração do